E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jatatur, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir 4 pacotes do novo álbum de figurinhas lançado pela Panini O Rei Leão Álbum lançado nesse último dia 18 Mostrando aqui a embalagem para vocês Essas figurinhas, esses pacotes vêm com 4 figurinhas e 1 card Num total de 192 figurinhas e 50 cards Aqui na embalagem, Timão e Pumba, Simba Criança e o Simba Adulto Aqui atrás, algumas informações né, os códigos de barra E cada pacote de figurinhas custam 3 reais E o alvo de figurinhas custa 9,90 Beleza? Então vamos abrir aqui 4 pacotes para a gente conhecer os cards e as figurinhas Então vamos lá Primeiro pacote Vamos começar aqui com o card Coloca a câmera Aqui O Rei Leão Número 19 Então vamos lá 1, 2, 3, virou Tiramos aqui Tiramos aqui logo a cena mais triste né, do filme Onde o Simba está do lado do pai dele né, que tinha acabado de morrer E aqui o Scar pronto para mandar ele ir embora né, ele fugir Após o plano dele ter dado certo né, uma imagem bem clássica e triste né, dessa história Aqui do Rei Leão Beleza? Deixar o card aqui de lado Vamos ver agora as figurinhas Aqui a parte de trás Aqui o Simba Adulto Simba Criança Aqui A sombra dos personagens Bem legal Então vamos virar aqui 1, 2, 3, virou Aqui a imagem quando a Nala encontra ele né Após ele ter fugido né Ter ficado adulto Bem legal aqui a imagem Próximo Aqui É a cena onde Mufasa Depois que salvou o Simba Pediu pro Zazu Ir embora Com a Nala Pra ele poder conversar e dar uma bronca no Simba né Próximo Tivemos aqui uma figurinha brilhante Figuria bem legal Do final Da animação Onde tem os Vamos ver o Ciclo Sem Fina Aqui o Simba e a Nala juntos Pouco antes do Rafiki levantar o filhote deles né Gostei desse brilho aqui Ficou bem legal Bem chamativo Gostei O próximo Aqui Zazu Com o Scar Beleza Vamos aqui pro segundo pacote Tiramos aqui o card 47 Lembrando que são 35 cards De cenas do filme E 15 de personagens Então vamos lá Tiramos aqui um card de personagem Que é o Scar Bem legal aqui a imagem O Scar O irmão de Mufasa O Caramal Beleza Deixa aqui de lado E vamos ver as figurinhas Vamos lá Aqui Mufasa Aqui Mufasa Com Zazu Próximo Aqui Scar Com Mufasa Próximo Aqui bem no começo Do filme Os animais chegando pra Batizado do Simba Aqui as zebras E Aqui Uma figurinha especial Do Mufasa Que são aquelas figurinhas Que você destaca Beleza Vamos aqui agora pro terceiro pacote Vamos lá Card número 34 Vamos lá Virou Aqui A cena No final do filme Onde o Simba Pode derrotar o seu tio O Scar Volta Pra Pedra do Rei E toma sua posse Como Rei Dando esse rugido Aí no filme Para de chover E o céu se abre A cena bem Emocionante Dessa animação Beleza Vamos aqui pra figurinhas Aqui O Simba É a Nala Após eles serem salvos Pelo Mufasa Lá na Do Cemitério de Elefantes Com outras hienas Aqui Bem no começo O Simba Filhotinho Os braços da mãe Figurinha especial Também E a câmera Não ajudando muito Próximo Próximo Aqui o Simba Criança Bem legal aqui a imagem Também figurinha especial E Aqui O Timão Mostrando Aquela grande frase Viscoso Mais gostoso Ensinando Ensinando ao Simba A comer Insetos Ok Vamos agora Para o último pacote Aqui do vídeo Vamos lá Tiramos aqui O card número 2 Vamos lá Virou A cena A cena aqui Do Do clipe O ciclo sem fim Onde o Rafiki Está levantando o Simba E os outros animais Estão Fazendo reverência Ao Pequeno No príncipe Que seria um novo rei No futuro Bem bonito a imagem Card muito bem feito Um plástico um pouco forte Um papelão Um papelão meio forte Quase como um plástico Muito bem feito mesmo Hoje em dia A Panini está lançando Bastante figurinhas Com card juntos E eu estou gostando Está valendo muito a pena pegar Muito bem feito Vamos agora aqui Para as figurinhas Vamos lá Vamos aqui com o Scar Bem legal aqui A imagem Próximo Aqui o Simba Crescendo O Timão e Pumba Grandando O Hakuna Batata Aqui ele já está Como um adolescente Ainda sem Juba Próximo Aqui o Scar Na cena Que ele começa Junto com as hienas Formar o plano Para conseguir Se tornar rei Próximo A figurinha E a última É mais uma cena aqui Do clipe do início Se você tem fim São os animais chegando Lá no Batizado do Simba Aqui as formigas E aqui Sem foco aqui As zebras Bem legal mesmo Então é isso pessoal Esse aqui foi Um vídeo mostrando As figurinhas Do novo álbum Da Panini O Rei Leão Se vocês quiserem Uma série Aqui no canal Dessa coleção Deixem aí nos comentários Porque Caso vocês queiram Que eu Olhe as figurinhas Aqui no canal Traga Como está indo O álbum De figurinhas Porque esse álbum Aqui eu vou colecionar Até o final Tentar completar ele Caso vocês querem Que eu faça um vídeo Mostrando como Está ficando o álbum Como está ficando A coleção de cards É só deixar aí Nos comentários Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima